O Vinho Lá O Vinho Lá O Vinho Lá O Vinho Lá A festa continuou, o povo sempre dançando, a madrugada chegou. A noite foi-se afastando, a moça reduviava e a noite inteira dançou, meu povo feliz cantava e a festa nunca parou. Cantai, meu povo, cantai esta moda outra vez. Dançai, meu povo, dançai o bailinho português. Cantai, meu povo, cantai esta moda outra vez. Dançai, meu povo, dançai o bailinho português. O Vinho Lá O Vinho Lá Cantai, meu povo, cantai esta moda outra vez. Dançai, meu povo, dançai o bailinho português. Cantai, meu povo, cantai o bailinho português. Cantai, meu povo, cantai esta moda outra vez. Dançai, meu povo, dançai o bailinho português. Cantai, meu povo, cantai esta moda outra vez. Dançai, meu povo, dançai o bailinho português.